Olha pra isso, gente. Aí os petistas não querem que isso seja mostrado? Pois eu compartilho mesmo. Compartilho, você tá bem? O povo precisa saber. Olha a questão da arrecadação do governo. Março, o governo arrecadou 190 bilhões de reais. O cálculo do governo nunca é muito preciso, mas vamos pegar o cálculo do IPEA, que também é um órgão ligado ao governo. O IPEA calculava que o governo ia arrecadar 166 bilhões. De reais em março. Pois bem, o governo arrecadou 24 bilhões a mais. E mesmo assim teve déficit, Cláudio. Um bilhão e meio. Não adianta dar dinheiro pro governo porque a gastança é desenfreada, Cláudio. Eles arrecadaram 24 bi a mais e gastaram, acima daquilo que tava previsto, 25 bi e meio a mais, então. É, mas ninguém pode alegar que tá sendo enganado, né? O próprio presidente Lula tem dito isso desde a posse, que o negócio dele é gastar. Não quer saber o tamanho da conta, se isso vai cair nas costas das futuras gerações. Aí eu te pergunto, tá bom pro povo uma situação dessa? Gente, não tem condição não, gente. Como é que você, na sua casa, ganha 500 reais e vai gastar 3 mil? Tem condição um negócio desse? Pois é o que tá acontecendo, é isso. O homem falou, Certo, não adianta dar pra ele, porque a gastança dele é sem limite. Triste realidade, mas... tchau. Fala... Tchau, tchau. Obrigado.